O Gente Legal Bem, dando sequência ao programa Gente Legal, chegou o momento do estudo bíblico. É, esse estudo bíblico sempre acompanhado do meu amigo Luiz Fontes. Luiz, prazer mais uma vez estar conosco, Luiz. Prazer todo meu, Paulo, sempre poder retornar aqui e juntos poder interagir com cada ouvinte acerca desses assuntos tão importantes para a nossa edificação. E vamos falar no programa de hoje, mais uma vez, sobre as sete trombetas. Como o nosso espaço aqui, o tempo é pouco, nós vamos dar sequência em vários programas falando sobre esse assunto tão importante. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre, da primeira, a quarta trombeta, porque não vai dar pra falar de todas. Luiz, fala pra gente da importância e da relação entre a igreja, o mundo e essas trombetas. Pelo menos até a quarta, que é o nosso tempo aqui pra falar sobre esse assunto. Nós vamos observar aqui, de maneira panorâmica, do capítulo 8 até o capítulo 10, nós temos estas sete trombetas. Por exemplo, a primeira trombeta fala de uma grande chuva de granizo, que trará inundações, consequências drásticas. Se você abre aqui Apocalipse, no capítulo 8, versículo 7, você vai ver isso, esta chuva de granizo. O que é importante, Paulo, observar quando você estuda estas trombetas, a correlação que existe de fatos bíblicos, que eles nos são dados na palavra de Deus, para nos trazer uma revelação maior dessa profecia. Porque o grande perigo é você estudar uma profecia, se restringir ao livro de Apocalipse, ou então ficar criando imaginações. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Quando você quer estudar esta primeira trombeta, é importante você estudar a sétima praga que Deus derramou sobre o Egito. Então lá em Êxodo, capítulo 9, você vai ver ali nos versículos 13 a 17, o mesmo acontecimento. Isso é muito importante. A segunda praga, ou a segunda trombeta, perdoe-me, a segunda trombeta aqui, que está no capítulo 8, versículos 8 e 9 de Apocalipse, você tem esta trombeta e o mesmo acontecimento, e você vai ver de forma até mais amplificada, lá em Êxodo, quando você estuda o livro de Êxodo, capítulo 7, versículo 17, aí você vai se deparar com a primeira praga, o mesmo acontecimento. Quando diz que Deus feriu as fontes das águas, a segunda trombeta, Deus vai ferir as fontes das águas. Isso é muito importante quando você segue a leitura de Apocalipse, Apocalipse, capítulo 8, os versículos 10 e 11, aí você tem a terceira trombeta, quando fala que um grande asteroide, ele vai vir e vai atingir, especialmente aqui na América do Sul, que acredito eu, onde se concentra as fontes das águas. Porque veja bem, Paulo, a primeira trombeta fala de uma chuva de granizo. A segunda trombeta, sobre o mar. A terceira trombeta, sobre as fontes das águas. E onde estão as maiores fontes de águas do mundo? Aqui na América do Sul. Especialmente no Brasil, onde nós temos o aquífero Guarani e o aquífero álter do chão. Aí a Bíblia diz, o que que vai acontecer? Que essas águas se tornarão amargas, porque um absinto cairá sobre ela. Mas para você entender isso, vai para Êxodo 5, 15, me perdoe, porque Êxodo 15 tem aquele acontecimento de Mara, onde Deus mudou as águas de Mara. Trombeta. Aí você tem a quarta trombeta, que a quarta trombeta vai falar trevas sobre toda a terra. E quando você estuda aqui o livro de Apocalipse, versículos 11 e 12, você vai ver isso. Da mesma forma, em Êxodo capítulo 10, também houve trevas no Egito. E Deus guardou o seu povo. Aí, Paulo, nós podemos, com mais ênfase, no próximo programa, entrar um pouquinho sobre a sexta e a sétima trombeta, porque eu sei que o nosso horário aqui já está avançado. E assim, poder concluir melhor sobre estas trombetas. Ok. E olha, focamos então com a quinta, a sexta e a sétima. E eu não poderia antes encerrar em poucas palavras. Nós já estamos vivendo alguns acontecimentos que estão relatados nessas trombetas? Eu posso dizer, Paulo, que não precisamente como trombetas, mas eu creio que Deus está chamando a nossa atenção, porque o pior ainda está por vir. Não é para te assustar, é para te abençoar. Nós precisamos de conhecimento, porque é o conhecimento que vai fazer você entender como é preciso voltar correndo, você que não está, para os caminhos do Senhor. Não é isso, Luiz? Claro. Eu creio que essas trombetas, com relação ao mundo, é o juízo de Deus sobre as nações. Mas em relação a nós, a Bíblia fala em Levítico 23, 23, que quando Deus ordenou as trombetas pela primeira vez, era um chamamento para o seu povo. E essas trombetas têm a ver com o nosso chamamento, é a nossa vocação celestial que deve ser despertada. E se você quer acessar este ou outros programas que já passaram, basta você acessar o programa Agente Legal Estudos Bíblicos com Luiz Fontes. Vamos dar sequência ao programa Agente Legal e voltamos no próximo programa, falando um pouco mais sobre as sete trombetas. Ainda vamos falar sobre a quinta, a sexta e a sétima.